Música Aconteceu ontem em Cachoeira do Sul a primeira edição do evento Mulheres de Negócio, Inspiração e Inovação, promovido pelo grupo Cassisque Mulher. A iniciativa foi realizada na Sociedade Rio Branco e reuniu empreendedoras de diferentes segmentos. Ao longo da tarde, mais de 80 pessoas passaram pelo local para prestigiar os estandes e o trabalho das empreendedoras. O público também pôde participar de rodas de conversa, palestras sobre finanças, conhecer histórias de sucesso e ainda aprender com mulheres que estão à frente dos seus próprios negócios. O evento, que teve entrada gratuita, foi alusivo ao mês do empreendedorismo feminino e arrecadou brinquedos do público participante que serão doados para crianças cachoeirenses no Natal Solidário da Sociedade Rio Branco. Música Música